A maior alegria é falar dele. Graças e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o devocional lendo Atos, no capítulo 7, versículo 1 ao 53. Porém, por ser muitos versículos, eu lerei apenas três deles. Mas, antes de lermos, quero convidar você a estar conosco no canal e também, se desejar, curtir, comentar e, principalmente, enviar esse link para que mais pessoas possam estudar conosco. A palavra de Deus diz Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O estudo de hoje tem 53 belíssimos versículos, por isso, não os li todos. O texto já inicia expondo a grande sabedoria, conhecimento das escrituras e dos profetas que Estevão mostrou a eles. É impressionante. São 52 versículos que ele fala desde Gênesis, Êxodo, Ageu e até Isaías. Estevão inicia com Gênesis, no capítulo 12, que fala da ordem de Deus a Abraão para sair da terra dos pais. E logo em diante, ele cita Gênesis, capítulo 15, em que Abraão obedece a Deus, saindo da terra de U, que depois morre seu pai em Arã, e o Senhor o envia à terra que hoje sabemos ser Israel. E Deus prometeu a bênção a ele e sua descendência com terras e bens. Mas também seria por 400 anos peregrinos em terras estrangeiras e escravizados. Contudo, logo após, o próprio Deus castigaria os que fizeram o mal a eles. Estevão, então, fala novamente da promessa de Deus, da circuncisão e nascimento dos patriarcas Isaac e Jacó e a formação dos doze patriarcas que formam Israel. E estes irmãos tiveram inveja e ciúme de José, que o venderam. Mas Deus o salvou e o abençoou sobre a maneira que tornou-se governador do Egito. E pela fome em todos os locais, José os abençoou. Estevão fala até da quantidade de 75 pessoas que saíram de Israel e foram ao Egito. Impressionante o conhecimento e sabedoria. Estevão não para e vai à exposição das mortes dos patriarcas e seus sepultamentos no túmulo de Abraão em Siquém. E pós-morte de José entra outro rei no Egito e escravizam o povo de Israel. E por medo das profecias o rei manda matar os recém-nascidos e Moisés se salva porque Deus usa a filha de Faraó. Estevão é incansável e continua com Êxodo no capítulo 2 que agora Moisés fugiu, pois todos sabiam como ele matou o egípcio. Estevão revela a Êxodo 3, 6 que Deus se revela a Moisés na sarça. E depois ele volta a Êxodo 3, 5 falando dos versículos 7 a 10 que Deus ordena ele retirar as sandálias que é um lugar santo e Moisés iria voltar ao Egito para salvar seu povo. Deus usa Moisés para falar do Messias em Deuteronômio 18, 15 que Deus levantaria outro profeta igual a ele referindo-se a Jesus que salvaria o povo da escravidão que no caso agora é da escravidão do pecado. Que glória de conhecimento de Estevão! Mas ele, Estevão, também fala de Êxodo 32, 1 sobre a idolatria do povo recém-liberto no Egito e que fizeram imagens de ouro para adorar. Pensa que parou? Nada! Estevão menciona a Moisés capítulo 5 na antiga versão grega sobre a idolatria deles no deserto e finaliza seu discurso, esse grandioso discurso em Isaías 66, versículo 1 e 2 sobre Deus falando a Israel que ele criou tudo. Enfim, Estevão fala da rebeldia que o povo de Israel sempre teve e que Deus sempre enviou profetas que eram como anjos do Senhor e eles o mataram e agora eles mataram os que prediziam a vinda do justo e o próprio justo Jesus, de quem agora eles se tornaram traidores e assassinos. Imagine essa palavra a um grupo raivoso, egoísta e maligno. Já pensaram o que irá acontecer a Estevão? Assim, amados irmãos e irmãs, que possamos ser sábios de entendimento da palavra de Deus como foi Estevão e levar as boas novas. Porém, sabendo que se fomos perseguidos por isso, é para a glória de Deus. E em breve, todos nós estaremos juntos com Jesus. Esse ensino nos alerta, que se tivermos conhecimento da palavra, nada nos amedrontará e nem seremos enganados. E se estivermos também com o Senhor, o Seu Espírito falará por nós e nos guiará em tudo e com certeza. A fuga do inimigo de nossas almas ficará com muita raiva de nós. Contudo, estaremos felizes, pois falar de Jesus e Seu amor por nós é a nossa maior alegria e satisfação. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos, Deus, mais uma vez, sentando a Tua presença em nome de Jesus e agradecer ao Senhor, Deus, por termos o privilégio de lermos Tua palavra e agora, Deus, falarmos da maior alegria que foi de Estevão e também a nossa, de falar do Senhor Jesus, de falar dos testemunhos que agora de Estevão passa para nós. Ele contou, Deus, aquela belíssima história desde a antiguidade, da criação, do chamado de Abraão, de Moisés, Pai, dos profetas que falaram do justo que é Jesus e eles mataram o justo Jesus. Então, Deus, que a gente possa ter sabedoria, Pai, de um conhecimento das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e podermos passar às pessoas que estão ao nosso redor. E eu Te agradeço, Deus, por esse privilégio de ministrar, Pai, através da oração, através desse canal. Podemos, Deus, agradecer ao Senhor e passar pelos irmãos um pouquinho de cada devocional diário, Pai. Deus, muito obrigado e eu deixo eles, esses meus irmãos e minhas irmãs, esses ouvintes, amigos que estão passando por aqui e quero deixar eles na Tua presença em nome de Jesus, que eles sintam que o Senhor ama, que o Senhor abençoa, que o Senhor Deus quer eles com o conhecimento verdadeiro das Escrituras, Pai. Essa é a minha intenção, Deus, que o devocional seja para o crescimento espiritual deles e concreto das Escrituras, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento de oração e em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.